Agora a gente vai sambar um pouquinho, que tal? Vamos tirar o pé do chão, vamos começar a esquentar os tamborins, é o Revista da Cidade entrando na avenida, sabendo tudo o que tem de bom no Carnaval de 2014. Dessa vez, Marisa Dalino foi pra Rosas de Ouro saber qual é o samba do ano, como é que são os preparativos, ela é a confecção das fantasias, o samba, inesquecível, dá uma olhada. Olhando aqui vocês já sabem onde é que eu estou, olha a camiseta que linda que ficou, as cores da escola, vocês já sabem, é rosa, azul e dourado. E o mais interessante é o símbolo, essas três rosas de ouro, elas simbolizam as três rosas de ouro do Vaticano, isso aqui é muita força, é muita fé. Vocês precisam ver como é que está a escola, está linda demais. É o Revista da Cidade, de olho na avenida. Rosas de Ouro desfilou pela primeira vez em 1973. São Paulo é o tema preferido dos enredos da escola. Avenida São João, o final de semana típico de um paulistano, a gastronomia da cidade e os demônios da garoa já fizeram parte de sua história. Angelina é presidente aqui da Rosas de Ouro há quantos anos já, Angelina? Há 10 anos. Há, pouquinho, nem gosto de carnaval, quase nada. Não, mas aí eu estou há 42 na Rosas de Ouro. 42? 42 anos desde a fundação lá na Brasilândia. Agora eu tenho uma curiosidade em relação à escola, de quando surgiu, de como fundou, você pode contar um pouquinho pra gente? Eu posso, lá em 1970 a gente tinha, a Brasilândia era um bairro de periferia, muito, né, poder aquisitivo mais baixo e tal. Não tinha esses recursos que a gente tem agora, né? E meu pai sempre pertenceu à Sociedade Amigos de Bairro, ao time de Várdia Local. E eles tinham muita vontade de fazer carnaval de rua, na rua Parapuã, que só tinha aquela avenida nos anos 70. Levar um pouco do carnaval pra lá. Murilo Lobo, ele criou o enredo. Aí você fala, nossa, mas precisa ter muita criatividade, que todo ano sempre vem histórias lindas. De onde veio a ideia de criar esse enredo? Bom, trabalhar com carnaval é praticamente lidar com uma fábrica de criação o tempo todo, né? Mas curiosamente, esse ano, eu recebi um post no Facebook falando sobre momentos inesquecíveis da vida. Que a saudade só tem aquele que viveu momentos inesquecíveis. E aí eu dormi, no meio da noite eu acordei e falei, mas gente, isto é um enredo. Que chama-se inesquecível e que fala dos momentos inesquecíveis do ciclo da vida. Do nascimento até a velhice. Recordar momentos marcantes da nossa história. Tá chegando a brasileira. Tá chegando quase um pouco. É possível não lembrar. E aí? Você é onde canta o salvinhar. Todas as esculturas que tem aqui, todos os carros, é um mais lindo que o outro. Pena que a gente não pode mostrar tudo. Fala um que você falou. Esse tá demais. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com a beleza estética do nosso cupido, simbolizando o primeiro amor. Tô aqui com o Jorge. Jorge, você há 20 anos trabalha como carnavalesco? Há 22. 22 é muito tempo. O que o público pode esperar da Rosas de Ouro? É mais um grande carnaval, né? Quando as pessoas da comunidade da Rosas estão preparando durante um ano esse espetáculo, que vocês poderão assistir no dia 28, a segunda escola no Anhembi. Na avenida, quantos componentes? É, nós vamos com 13 mil componentes, sendo 80% da nossa comunidade. 80% desses componentes ensaiando durante todo o ano. Agora, os destaques têm muitos. Eu sei que tem um artista lindo, um príncipe que vai participar aqui com vocês. É, esse ano o nosso enredo é inesquecível e parte do nosso enredo vai falar do casamento, né? E ninguém melhor do que a pessoa do Ronivon para vir representando o noivo, o grande príncipe, né? Agora, rainha e madrinha, quem que vocês têm esse ano? Não, a gente só tem a rainha da bateria, que é a Ellen Roche, que já vem há um tempo com a Rosas de Ouro e tem essa identificação, né? Agora, a última pergunta para a gente fechar, o que significa o carnaval para Rosas de Ouro? Eu acho que o carnaval é tudo, né? Por mais que a gente faça ações, por mais que a gente faça movimentos durante todo o ano na quadra, o mais importante para uma escola de samba é o dia do desfile, é o dia do carnaval. As pessoas, elas têm essa paixão, têm essa emoção, para com a Rosas de Ouro, mas em primeiro, para com o carnaval. Que maravilha, é Rosas de Ouro querida, no reino das sete cidades. Carnaval 2014 promete também aqui em São Paulo, hein? A gente só viu a segunda escola por enquanto. Ao longo da semana tem mais, nós vamos mostrar todas as escolas de samba que vão desfilar no grupo especial aqui de São Paulo. Alexandre, muito obrigada a todos da Rosas de Ouro, que recebeu a nossa equipe com todo o carinho. Lembrando que a Rosa será a segunda escola a desfilar na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. O horário aproximado aí é meia-noite e 25. E o tema da escola, né? O samba enredo deste ano, é esse que eu comentei antes, até o inesquecível. Muito legal, né?